Estes alunos encerraram o ano letivo do Programa de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, na noite da última terça-feira. Essa turma é de Laguna e participou da formatura de 2019 no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos. O objetivo do PROERD é incentivar as crianças, assim, desde cedo, a se manterem afastadas das drogas e da violência, principalmente por meio de atividades educativas. O programa é desenvolvido anualmente com estudantes do quinto ano de escolas públicas e privadas de todo o Estado.